O que nós ouvimos hoje aqui, o problema de segurança pública está resolvido. Circo completo de polícia civil, segurança não é só polícia, é educação, a ressocialização está sendo feita errada, então está tudo resolvido. Nós temos uma bancada aqui da segurança pública, só está faltando é vontade de se resolver a segurança pública. Ontem nos faltou vontade na comissão de Constituição e Justiça, quando empurramos de novo com a barriga a discussão da maioridade penal. A secretária dos Direitos Humanos veio aqui dizer que é mais importante discutir a morte dos jovens do que a penalidade para os criminosos. Os jovens só estão morrendo, secretária, ministra, porque eles estão sendo usados pelo crime e porque estão no crime. Na hora que nós colocarmos regras neles, eles não se deixarão levar pelos criminosos e não morrerão, porque os nossos adolescentes só têm uma saída agora, são escravos do crime. Ou eles matam ou eles morrem. Senhores delegados, senhores militares, eu sou jornalista, cheguei nesta casa defendendo a segurança. Se eu não conseguir fazer alguma coisa neste meu mandato, eu não terei coragem de pedir voto nas ruas do meu Estado. Chegou a hora, gente, não dá mais. Não dá mais para ser o país onde a polícia pode morrer, mas não pode matar. Onde o menor, o menor não tem regras. Até os da nossa casa têm que ter regras. Até nossos filhos têm que ter regras, porque senão eles não entram na regra. Vamos parar. As discussões são ótimas, mas está na hora de efetivarmos as nossas discussões. Eu acho que aqui encontramos hoje soluções e equívocos. Agora está na hora de colocar em prática. E não adianta mais adiar. O sistema único de segurança tem que ser criado imediatamente. Obrigado.